Oi, Genival! Oi, Genival! Eu falei pra Genival, que vamos marcar um dia pra não vir. Fazer aqui voz, violão e só foda. Genival não sabe, pô. A gente só foda aqui no Nordeste. Sério! Estou com a música aqui no Nordeste. Estou com a música aqui no Nordeste. Estou com a música aqui no Nordeste. Oh, meu Padir! O Senhor me dá e me pede ter um mercado por mim. Oh, meu Padir! Oh, meu Padir! O Senhor me dá e me pede ter um mercado por mim. Nessa bruxa de mim, reflorestar A serra do outro, um prato por cá. Se chega e voar, oito é meu Padir! Oh, meu Padir! Meu Padir! Oh, meu Padir! Oh, meu Padir!